Música Hoje busco o infinito de olhos abertos além do ambiente Vejo cores brilhantes, rostos invisíveis, ondas e luzes O meu sangue corre quente, sinto um corte forte atravessar Me debruço sob a mente e deixo meu corpo evaporar Música Hoje busco o infinito de olhos abertos além do ambiente Vejo cores brilhantes, rostos invisíveis, ondas e luzes O meu sangue corre quente, sinto um corte forte atravessar Me debruço sob a mente e deixo meu corpo evaporar Música 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 Música